O Sebrae apresenta Pílulas do Conhecimento para Pequenos Negócios O varejo de moda contemporâneo Uma dúvida comum Como gerenciar o estoque? Uma dica Analise o comportamento do consumidor E compre as peças certas nas quantidades exatas Comece analisando o seu cliente O que ele busca? Praticidade? Conforto? Diferenciação? Status? Reconhecimento? E o seu processo de compra? Agora, o estoque Que marcas saem mais? Quais os modelos mais vendidos? E os tamanhos? Construa sua base de dados E não esqueça de buscar tendências Ofereça produtos que nem seus clientes sabem que vão gostar Para saber quanto comprar Veja o que saiu mais e o que saiu menos Considere a sazonalidade E cuidado com promoções de fornecedores Não compre peças só porque o preço está baixo O que deve determinar sua compra é o perfil do seu consumidor Já foi comum o varejo de moda fazer duas compras por ano Mas o fast fashion e consumidores cada vez mais ávidos por novidades As coisas mudaram Hoje, a tendência é comprar mais vezes Só que em menores quantidades E ao gerenciar seu estoque Identifique o que não sai muito E coloque em promoção Você agrada o cliente e resolve seu problema Para mais dicas www.ba.sebrae.com.br Ou 0800 570 0800 www.ba.sebrae.com.br